Abertura Estou apaixonado Quero ser o seu programa Preferido Do fim de semana Estou apaixonado Quero ser o seu programa É difícil dividir Quem se ama Não tem jeito não Não abre. Por causa do blackout O sistema reiniciou Aí precisa de um código que só Só a empresa de segurança tem Falconex Falconex? Que falconex? O nome da empresa de segurança Falconex Não tem uma super heroína chamada falconex? Uma que usa uma calcinha Por cima da saia? Tem como usar uma calcinha Por cima de uma saia? Se for uma calcinha sem fundo Sim Calcinha sem fundo Mas essa super heroína Não existe não Esqueci que é só o super homem que usa Roupa íntima por cima da roupa normal O Batman também Robin Não, o Robin não é super herói O Robin é assistente de super herói Não abre mesmo? Amigo Pô Acho que você já ligou pra empresa que abre a porta aí? Ou... ou... Valdo Já... já liguei sim Ai por que que eu tô aqui dentro ainda? Liga de novo Pois é, eu... Eu... eu apertei os botões aqui Pra avisar lá na empresa que o sistema travou e precisa reiniciar Então... Daqui a pouco eles estão aí Eu acho Aqui ó... achei Tá aqui ó... Tá vendo esse dispositivo? Sim Esse dispositivo serve pra fazer a roupa girar centrifugamente Isso ajuda a eliminar as partículas de sujeira com maior eficiência do que as máquinas de lavar caseiras Ah... então é por isso que você prefere lavar roupa aqui do que na tua casa? Não... não... é que a máquina que eu tinha lá em casa acabou explodindo e queimando umas roupas minhas depois que eu... Ah, depois que eu tentei verificar se ela tinha esse dispositivo que faz a roupa girar centrifugamente Qual é o seu nome? É Jô Só Jô? Só Jô Que nem do gordo, só que sem o assento e sem o Soares Ah, legal E o teu? É Wilson Borges WB Lá Já não consegui pronunciar o seu sobrenome direito É... é poli... poli... poli.... Poli Pouni Hejky É, sim Minha família é de Whistland Ahhhh... sim Mas como é que você sabe o meu sobrenome? Ah, é que você sempre veio uma quinta-feira, sim, uma quinta-feira, não Lavar roupa aqui, né? Aí numa dessas quinta-feiras, assim, você nem ficou pra lavar Como normalmente você faz na quinta-feira, assim Você deixou o nome e o telefone pra gente avisar quando a roupa estivesse pronta. Aí eu decorei o seu nome. Quinta é o único dia que você trabalha de noite, né? Ei, ei. Venho aqui. Oi. Tá tudo bem aí? Tá tudo bem. Eu fico meio esquisito quando eu fico um pouco nervoso. Enxaqueca. E os faponetes? Já chegaram? Não, mas eles devem estar vindo voando pra cá. O que é isso? Vocês também ouviram isso? Sério? Você também tá ouvindo isso? No celular. Esses modelos novos. Vem. Já sabe. Tanta coisa que a gente nem sabe que vai acontecer quando ele toca. Bom, galera, eu enjoei de ficar por aqui. Eu vou embora. Vou sair pela porta de serviço. Não. Só tô brincando. Vou pegar um remédio pra enxaqueca na minha bolsa. Quando eu era pequeno eu ganhei da minha mãe um chinelo do pica-pau. Nossa, eu adorava o pica-pau. Principalmente o da fase mais antiga. Aquela que ele usava uns meiões listrados assim. Vocês lembram? Eu não lembro. Eu não sei porque que eu disse que eu lembro. Então, esse chinelo vinha numa caixa bem legal. Que dava pra destacar os lados e fazer dois pôsteres com eles. Porque tinha uns desenhos do pica-pau da fase nova. Sem as meias listradas. Usando o chinelo numa praia, eu acho. Uma tipo caixa de cereal. Não fizeram com os desenhos do pica-pau da fase antiga? Porque ninguém usa chinelo com meiões listrados. Ainda mais na praia. Compreensível. Aí tinha um menino no meu prédio que eu gostava. Quando ele viu os pôsteres, ele me pediu um. Eu tinha um pôster que tava bom e um que tava ruim. Ao invés de eu dar o pôster ruim pra ele, eu dei o que tava bom. Depois disso, nunca mais ele falou comigo. Eu nunca tive uma menina que me desse um pôster do pica-pau. Na verdade, eu nunca ganhei pôster nenhum. Nem que não fosse do pica-pau. Se bem que eu preferia um do Scooby-Doo. Você era fã do Scooby-Doo? Era. Eu sou. O Scooby é... É fantástico. É genial. Na boa. Eu sempre achei o Scooby-Doo um desenho meio bobo. Como é que é? Eu teria conseguido se não fosse por esses garotos introvertidos e esse cachorro maldito. É uma coisa bem boa pra você dizer, não é não? Não é não. O desenho é transgressor. Aquela coisa dos finais, surpresa, é muito mais ousado do que qualquer Agatha Christie da vida. E olha que os dois podem ser enquadrados nos gêneros das histórias policiais clássicas. Nem quando a Agatha Christie fez todos os suspeitos de um livro dela serem os assassinos, ela foi tão ousada quanto o Scooby-Doo. Esse livro da Agatha Christie que você falou é o assassinato no Espesso Oriente, né? É! Peraí. Se alguém que não tenha lido o livro estiver escutando essa conversa vai ficar sabendo se não agora. Agora já é. Mas então, é um ousado por causa daquele lance das máscaras e da fantasia. Vocês lembram? Então, o monstro do pântano era apenas um cara vestindo uma fantasia. O Sr. Lester, digamos. Não. Espere. Este não é o Sr. Lester. Este é o Sr. Bill. Ele estava usando uma máscara de Sr. Lester. Não, 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 não. Espere aí. Este não é o Sr. Bill. Este é o Sr. Magani. Ele estava usando uma máscara de monstro do pântano por cima de uma máscara de Sr. Lester e outra de Sr. Bill. Uma por cima da outra. E mesmo assim conseguia respirar normalmente. É, é. Exatamente. Eu tô vendo. Eu tô meio bobo. Agora vocês entendem porque este desenho é uma obra-prima dos estúdios Rana Barbera, não entenderam? O Scooby-Doo esconde a verdade atrás de quantas máscaras forem necessárias para enganar quem está assistindo o desenho. Tem todo aquele negócio bíblico de que o diabo assume várias formas para enganar as pessoas. Ou seja, dá para interpretar que a turma do Scooby na verdade luta para desmascarar os satanais. É. Além daquele ensinamento básico do desenho, que é sempre bom verificar se a pessoa que está sendo culpada por alguma coisa não está usando uma máscara. Ou duas. Mas... Esse remédio que você me deu me deixou um pouco estranho. Alguém? Já ligou para alguém? Para alguém vir poder abrir a porta? Eu não trabalho aqui. Gente, eu tenho um som e umas fitas de rock guardadas lá atrás. Vocês estão afim de ouvir? Eu quero um rock-ball. Também acho. Que absurdo. Estou preso aqui. E quero ouvir música. Incompreensível. Não. Eu estou preso. Camargo. Que música que tem, então. Maria Amélia, podemos combinar. Maria Amélia, eu posso te buscar. Eu moro longe, você do outro lado. Fiquei sabendo que tá sem namorado. Você mora longe, pra mim tá tudo bem. Você sozinha, eu não sou de ninguém. Não sou de ninguém. Não tô por ninguém, então pensei... Tá, por quê? Então eu vou falar pra cada um de vocês o por quê. Porque ela preferiu os stories ao invés dos Beatles. Chega. Na época era importante pra mim. Era uma questão de caráter. Uma pessoa que prefere os Stones ao invés dos Beatles, não pode ser uma pessoa decente. E lá. Ainda se preferisse os Beat Boys, quem sabe. Tá. É porque ela tinha a cara do Kate Richards. A verdade é essa. Eu... Fala aí. Fala você, desculpa. Fala aí. É que eu tenho medo de ser nada na vida, sabe? Se eu não conseguir ser nada além de um pregado de lavederia. Nada contra quem eu mais... Não é meu sonho viver lavando a roupa dos outros. Tipo... Tá vendo aquele cara? Aquele cara tirou a mancha de molho do meu terno. O cara é brilhante. E daí? Isso acontece muito com as pessoas. Elas vão se acostumando com uma vida medíocre. Não percebem que o tempo tá acabando. E elas ainda nem começaram a brincar. Eu tenho medo que isso aconteça comigo. Eu tenho medo de não ser lembrado por nada importante quando eu morrer. Me bateu esse medo uma vez. Foi num dia em que eu achei que eu tive uma ideia muito boa pra uma invenção. Era um suporte pra guarda-chuva. Assim, a pessoa prendia o tal suporte no ombro e encaixava o guarda-chuva nele. Bem simples, mas genial. Porque deixava a pessoa com as duas mãos livres. Ela podia andar na chuva com um sorvete numa mão e uma pasta de negócios na outra, por exemplo. Sensacional. Por que você não ficou rica com isso ainda? Pois então. Um dia, só por curiosidade, eu digitei no Google, suporte para guarda-chuva. E adivinhe? Um cara da Ucrânia já tinha inventado e patenteado esse suporte. Em 1912. Será que tem pra comprar isso no eBay? É que... É que é ruim andar na chuva só com uma mão livre. Eu... Sempre quis... Morar sozinho. Vinha sonhando como seria massa... Poder ficar pelado a hora que eu quisesse. Lavar a louça a hora que eu quisesse. Não, melhor... Lavar a louça pelado a hora que eu quisesse. Mas aí eu vim... Estudar pra cá. Aí eu vi mesmo como era... Morar sozinho. Que meio... Triste. A faculdade... Fica uma merda. Você não consegue arrumar emprego. Vai juntando... Tudo... E dá vontade de voltar pra casa. Eu já tive vontade de voltar pra minha casa uma vez. Foi quando eu tava com uma guria e... Ah, eu não consegui colocar a camisinha no lugar correto, ok? A porra! A porra! A porra! A porra! A porra! Engraçado... Porra! Não... Não esse negócio da camisinha. Não, isso é engraçado, mas... É engraçado que... A gente nunca tem se falado antes. Não, tirando aquela vez que você veio me perguntar como é que funciona... Esse dispositivo que faz as roupas girarem centrifugamente... Valeu! Obrigadão! Mas é engraçado porque... A gente tem tanto... A gente... Tá sempre... A gente podia... Ah... Vocês tão entendendo o que eu tô querendo dizer? Uhum... Aham... Ah... Então... Vocês querem saber... O que eu queria tanto sair daqui? Já tava tudo pronto pra eu voltar pra minha cidade. Já tinha arrumado as malas. Só passei aqui ontem pra pegar umas roupas que eu tinha deixado. Eu ia pra rodoviária comprar minha passagem. Mas daí eu... Eu mudei de ideia. Eu acho que dá pra arrumar alguma coisa... Aqui em Curitiba. Talvez até... Ter amigos. Eu... Desculpa aí... Por eu ter falado da maneira que eu falei com você. Desculpa. Não... Não, mas... Que isso... Na verdade é eu que tenho que pedir desculpa... Pra todo mundo aqui. A gente tá preso aqui por minha causa. Eu perdi a chave que destrava o sistema de segurança e abre a porta. Mas não foi só isso. Eu perdi a chave. Mas eu podia ter ligado pro meu patrão. E por que é que você não ligou? Porque eu queria aproveitar a chance de ficar mais tempo perto dela. É o que tu fala. Desculpa. É que... Você não perdeu a chave. Foi eu que peguei. Você que pegou? Mas... Lembra quando o Valdo te disse que tinha dado pano no sistema de segurança e não tava dando pra abrir a porta? Então... Eu tava achando ótima essa ideia da gente ficar preso aqui. Eu também. Calma, Valdo. Tira a mão daí. Desculpa. Eu teria bem mais chance de poder tentar alguma coisa com o Valdo. Só que ele não saia de trás do balcão. Aí eu percebi que ele tava feito um desesperado procurando uma chave. Era a chave que destrava o sistema de segurança. Eu achei antes que ele. E como é que você sabia que aquela era exatamente a chave que destrava o sistema de segurança? Ué, porque tinha uma etiqueta presa nela escrito. Chave que destrava o sistema de segurança. Pera. Eu devia tá puto com essa história toda. Mas por algum motivo eu não tô. Pera. Não é melhor avisar o falconete que tá com medo de ouvir? Já sei. Já sei. Não tem falconete coisa nenhuma. Não. Pô. Acredito até o momento. Mentinho só. Eu vi que falconete não era um nome plausível numa empresa de segurança. Tá. Se aquela era a chave que destrava o sistema de segurança, essa aqui então serve pra quê? Fala que é uma puta dela aqui! Nossa, tá fora de tudo. É, então gente. O que é que serve a gente se vê. Tchau. Tchau. Tá. Tá passando o Clube dos Cinco na Cinemoteca. Você quer ir ver comigo amanhã? E no Cine Luz tá passando curtindo a vida doidada. A gente podia fazer uma sessão dupla então. Legal. E ele? Luzon Borges vão embora daqui, vai. Olha, amanhã a gente vai no cinema e eu tenho uma amiga bem mais bonita que eu. Eu podia levar ela junto. E ela adora Scooby-Doo. Ei. Será que eu podia ficar com alguma lembrancinha daqui? Não. Não que eu costume ficar preso nos lugares e queira souvenirs. Não. É que isso tudo foi... Foi tão bonito. Pode ser? Tchau. Tchau. Tchau.